FATEC projetando o futuro. Realização FATEC Matão, Baldan e Marquesan. Olá, boa noite. Começando mais um programa FATEC projetando o futuro e hoje vamos falar sobre projetos aplicados na FATEC. Vamos conversar com o professor Douglas Ribeiro e fazer um mergulho no maravilhoso mundo novo da internet das coisas. Vamos ver como funciona de perto uma impressora 3D e quais são as possibilidades de soluções que esse tipo de tecnologia proporciona. Ainda no programa de hoje, vamos conversar com dois alunos que participaram na prática do desenvolvimento de experiências no setor da internet das coisas. O programa FATEC projetando o futuro está no ar. Novas terras nos esperam. Juntos, alimentamos a vida e um futuro ainda mais próspero. Bem, estamos de volta e agora para falar sobre a disciplina projeto aplicado ao agronegócio. E claro, quando falamos isso, estamos falando aí na internet das coisas. Conversar sobre esse assunto com o professor Douglas Ribeiro. Professor, o IoT, que é a internet das coisas, é uma tecnologia que veio para ficar, está começando, mas acho que o futuro da internet das coisas é inundar a indústria, a forma de pensar, inclusive, os laboratórios, centros de pesquisa e até a própria vida do cotidiano da gente. Exatamente, Steve, exatamente. O IoT veio para ficar. O próprio significado, internet of things, ou seja, internet das coisas, então significa que nós vamos poder fazer de tudo na nossa casa e de uma forma bastante simples. Então, por exemplo, você hoje já tem esses tipos de dispositivos na sua casa, como, por exemplo, uma televisão smart. Você já tem aquele relógio que você usa, que faz lá o batimento cardíaco, que faz... Então, nós já utilizamos vários dispositivos IoT e agora está indo para um outro patamar, né? Que é o patamar de uma forma que você, ao invés de comprar um produto, você vai poder imprimir esse produto na sua residência. Qualquer que seja ele. Qualquer que seja. Basta que a empresa disponibilize esse projeto para você. Agora, que tipo de projeto, Douglas, os alunos aprendem e desenvolvem aqui na sala de aula, no dia a dia? Na disciplina de projeto aplicado, aqui na FATEC, nós desenvolvemos, nós aprendemos inicialmente a trabalhar com prototipação. O que é a prototipação? É você desenvolver um projeto grande, de uma forma menor, mostrando quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, onde vai dar um problema no projeto maior, para que você evite esse problema de uma forma mais dinâmica, né? Então, você vai resolver os problemas pequenos na prototipação, para que quando você for desenvolver o seu projeto real mesmo, esses problemas não aconteçam. Então, com isso você reduz o custo do próprio desenvolvimento do projeto da empresa. Quer dizer, é um pré-projeto, é um planejamento. Uma prototipação. Você desenvolve algo grande, de uma forma menor, condensada, já prevendo, verificando todas as falhas, todos os problemas que possam acontecer, para que quando você for efetivamente desenvolver esse projeto maior, você evitar todos esses problemas e, consequentemente, diminuir o custo ainda mais. Douglas, agora falar das impressoras 3D, das possibilidades que elas podem nos oferecer. Enquanto estamos conversando aqui, temos ali duas impressoras 3D, já trabalhando, já trabalhando e já produzindo, um objeto criado a partir de um plano, de um planejamento, de um conceito, né? Exatamente. Quando a gente fala em impressão 3D, muita gente acredita que é simplesmente chegar, abrir o computador e mandar imprimir alguma coisa. E, na verdade, o projeto é muito anterior a isso, né? Nós temos que desenvolver esse projeto, nós temos que desenhar esse projeto, nós temos que criar toda uma manufatura para ele. Então, antes mesmo de você vir para um dispositivo, que é uma impressora 3D, poder imprimir ele. Então, nós temos que pensar de uma forma diferente. O próprio 3D fala, né? São três eixos a ser pensados. São eles? O X, o Y e o Z. E o Z, né? Então, nós temos que ter uma visão tridimensional desse objeto, antes de tudo. Então, nós temos que ter um trabalho muito grande, muito árduo. E é justamente isso que nós vemos também nessa disciplina. Então, como é que os alunos desenvolvem esse projeto? Aqui nós temos uma sala, que eu diria, né? Uma sala laboratória, uma sala maker, né? Eu acho que é para tomar essa aula mais dinâmica, né? Sair um pouco da lousa, né? Exatamente, exatamente. A sala maker, ela foi desenvolvida justamente para isso. Para trazer a dinâmica dos alunos de uma forma bem prática. Para os alunos poderem desenvolver isso de uma forma bem prática. Então, a gente tenta fazer todo esse processo. A sala ainda está em construção, ela está terminando. Nós já estamos hoje com a impressora 3D, mas ainda vai melhorar bastante. Vai ser feita uma bancada, vai ser dar uma melhorada ainda mais. Então, até projetando o futuro ali atrás, né? Exatamente, estamos fazendo isso daí ali atrás. Quando estamos batendo esse papo, está trabalhando lá atrás. Está imprimindo. Aí o professor Richard fez a manufatura, né? Sultocou as camadas de materiais, né? Isso, e aí a gente colocou para imprimir lá, sem problema nenhum. Quais são as possibilidades de materiais que podem ser aplicados numa construção 3D? Olha, a impressora 3D, ela tem vários materiais, né? Por exemplo, os residenciais, vamos dizer assim, o que a gente pode utilizar dentro da nossa casa. Nós temos aí, por exemplo, o ABS, o PLA, o PETG. Então, alguns materiais específicos. O que são esses materiais? É isso aqui, ó. Esse aqui é chamado de filamento. Esse, por exemplo, está fechado, né? Mas esse aqui, ó. Esse plastiquinho aqui está aqui, ó. Esse filamento, ele vai ser transformado no objeto. Ele derrete a uma temperatura de aproximadamente 200 graus. Aí, quando ele vai, ele vai imprimindo mesmo, camada a camada, desenho a desenho. E depois, esse material, ele convença novamente, formando o desenho em 3D para a gente. Quais são as possibilidades? Dá para construir uma casa, por exemplo? Dá, já existe. Por exemplo, a China já usa muito isso, né? O hospital que teve lá de campanha para a COVID foi desenvolvido com processos de impressão 3D. A estação espacial chinesa está sendo desenvolvida com impressão 3D. A própria estação internacional, que é desenvolvida aí pelos Estados Unidos, a Rússia e tudo mais. Ele tem uma impressora 3D lá, que para se precisar de algum problema, alguma peça, eles imprimirem essa peça e substituírem no espaço. Porque você já imaginou? Quebrou um determinado pedaço de uma peça da estação espacial. Ah, pega um foguete e leva lá. É logo ali, né? Dá para fazer um membro do... Exatamente. Já existe também impressão 3D. No corpo humano, dá para fazer o... Sim, sim. Já existe impressão 3D, por exemplo, para... Por exemplo, um braço quebrado. Ao invés de você colocar um gesso, você coloca esse processo, já desenvolve isso certinho para a sua mão, sem ter que ficar colocando um gesso, por exemplo. Isso já existe. Agora, a internet das coisas no agronegócio, que é o nosso foco aqui. Tá. Vamos imaginar o seguinte, eu quero montar uma estação meteorológica. O que eu teria que fazer hoje? Eu teria que comprar todas as peças, eu teria que calcular, teria que montar. Ou seja, brincando uns 20 mil reais, certo? Numa impressão 3D, eu imprimo todas essas peças e automatizo... Todos os componentes. Todos os componentes e automatizo esse processo, utilizando, por exemplo, um Arduino. E com isso, eu reduzo esse custo de 20 mil reais, aproximadamente, para algo em torno de mil reais. Ou seja, dá uma redução muito grande. E eu continuo tendo as mesmas qualidades, com as mesmas características, mas com um custo muito menor. E é possível fazer os objetos mais complexos, mas não dá para eu chegar assim, eu quero fazer tal coisa e deixar que a máquina faça sozinha. Ela tem que ter uma programação. Isso. Na verdade, tem que ser feito um projeto. Tem que ser feito uma manufatura. Então, antes de você ir para uma impressora 3D, você tem que desenhar, você tem que projetar. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma palmilha para o sapato. Você que tem problema aí, por exemplo, no pé, que você precisa utilizar uma palmilha especial. Você pode imprimir na impressora 3D essa palmilha, sem problema nenhum. Só que, claro, que para isso, o que você tem que fazer? Você tem que medir o seu pé. Você tem que medir qual que é a altura, qual que é o peso de um lado, do outro, onde você quer, isso tem um profissional que faz isso, passa essas características para uma pessoa poder desenhar isso no computador e depois você imprime isso. Seriam objetos, coisas que eu não encontro no mercado, na prateleira do supermercado, na loja eu não encontro. Então, eu vou planejar, vou imprimir um objeto que se adeque às minhas necessidades. Você pode fazer isso, mas você também pode achar coisas naturalmente que existem no supermercado e você queira. Existem sites hoje, por exemplo, o Tingerverse, ele permite que vocês baixem já projetos prontos e você pode imprimir já esse projeto pronto. Então, tá. Então, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Nós vamos para o intervalo e na volta vamos conversar com dois alunos do curso de análise de processos agroindustriais. O assunto é a internet das coisas. O assunto é a internet do curso de análise de processos agroindustriais. A vida se transforma. A vida se transforma. Continua através de nossas histórias, de nossas famílias. Evoluímos. Plantamos sonhos. Colhemos oportunidades. Celebramos vitórias. Incentivamos o crescimento. Novas terras nos esperam. Juntos, alimentamos a vida e um futuro ainda mais próspero. Estão abertas as inscrições para o vestibular do segundo semestre de 2022 da FATEC Matão, Luiz Marquezã. O prazo vai até as 15 horas do dia 7 de julho. As provas serão aplicadas em 17 de julho de forma presencial. São duas opções de cursos. Análise de processos agroindustriais com 40 vagas no período noturno e desenvolvimento de software multiplataforma com 40 vagas no período da manhã. Para inscrições ou mais informações, acesse o site fatecmatão.edu.br No bloco anterior, conversamos com o professor Douglas Ribeiro, da disciplina Projeto Aplicado ao Agronegócio. Agora vamos conversar com os alunos dessa disciplina. Estou aqui com a Gabriela, é do quinto semestre, está na terceira turma. Gabriela, eu queria saber de você, como você acompanhou na prática essa aula, utilizando a impressora 3D. Oi, boa noite. O nosso professor fez uma aula muito dinâmica, onde ele trouxe o software que a gente utiliza para fazer os objetos 3D e ele imprimiu em aula vários objetos. Alguns alunos levaram como recordação algum objeto e a gente pôde ter uma aula mais dinâmica, uma aula mais abrangente, fugindo da rotina. É aquela aula que a gente interage, que a gente matou todas as dúvidas, a gente pôde ver um filamento, a gente pôde ver impressora imprimindo, ele mostrou para a gente como funciona passo a passo, a gente teve a oportunidade de montar o projeto, colocar tudo em ângulos e tudo mais. A gente ouve falar muito em IoT, agora na prática é melhor sentir com as próprias mãos, o que é, por exemplo, às vezes passado em uma aula mais teórica, e passando em uma aula mais prática, acho que fica mais gostosa e prazerosa a aula. Sim, sem dúvida. O professor também traz muitas ferramentas para a gente montar, ele trouxe o adorno, trouxe a placa, a gente conseguiu ver ali como coloca os fios, a gente fez um sensor de umidade e temperatura em aula, isso para a gente era uma coisa de outro mundo e a gente fez ali em uma aula prática, a gente colocou ele para funcionar online, então foi uma dinâmica assim, muito abrangente. E tanto que a gente colocou para funcionar em aula online, que uma das outras pessoas podiam acessar e ver o clima que, por exemplo, estava aqui na FATEC, na nossa instituição, então para a gente era uma coisa de outro mundo e a gente viu ali em prática, aquela outra realidade ali funcionando, é uma aula incrível. A internet das coisas é isso, né? A internet das coisas é isso, a gente vê ali é colocar inteligência em um objeto, a gente colocou inteligência em um sensor, então é tudo. Você tem aqui com o David também que acompanhou essas aulas práticas, né David? Queria que você comentasse um pouco o que você sentiu das aulas, a ideia que você tinha delas, né? Eu senti que foi uma aula muito espetacular, onde a gente pode colocar a internet em lugares onde a gente nem imaginava e essa renovação do IoT que vindo é totalmente sensacional. E as aulas são gostosas de assistir? São muito boas, são espetaculares. E o programa FATEC Projetando o Futuro fica por aqui. Na semana que vem nós temos um novo encontro, lembrando que é logo após o Jornal TVM. Uma boa noite e até lá. FATEC Projetando o Futuro Realização FATEC Matão Marquesã Ebaldã 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 Ebaldã